Vamos fazer a atividade 24.5 do EMAI do volume 2 do segundo ano do Ensino Fundamental 1. Vamos pegar o nosso EMAI, o volume 2 e vamos realizar essa atividade então. Atividade 24.5. 1. Eliane gosta muito de inventar problemas para seus colegas resolverem. E você já brincou de formular um problema? Escreva sua proposta no espaço abaixo. E aí, vamos fazer um problema? Vamos pensar em um problema? Pro, tem que fazer um probleminha de soma, né? Que eu precise aí resolver com uma soma. Ou eu vou pensar num problema que eu precise resolver com subtração. Ou com multiplicação, para quem já estiver estudando tabuada. Ou com divisão, que aí nós ainda não aprendemos, mas vocês já conseguem, né? Dividir, porque vocês são ótimos, vocês já conseguem compartilhar. Pode ser? Pode. Poder, pode. Mas a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia montar todos. Montar um probleminha relacionado à soma, tá bem? Onde vocês teriam aí que realizar uma soma para chegar no resultado. Ou realizar uma subtração para chegar no resultado, tudo bem? Então, ou soma ou subtração. Pro segundo aninho, nós vamos ficar com as duas opções. Combinado? Não esqueçam de deixar um recuo também, para simbolizar, né? Para representar o nosso parágrafo, do nosso caderno. Vão até o final, como se fosse aí a nossa margem, do lado direito. Terminando, vocês continuam com a linha, né? Uma linha imaginária, aqui embaixo. Iniciando a palavra, né? Ou dando continuidade na palavra iniciada na linha superior. Aqui nessa margem, do lado esquerdo, tá bem? Então, vão dando continuidade. Não esqueçam de colocar o ponto de interrogação, que significa a nossa pergunta. Tá bem? E a questão 2? Bom, agora, formule, quer dizer, invente, monte, crie, enfim, um problema que tenha solução e que possa ser resolvido com a operação indicada em cada item. Então, vamos lá. Vocês vão pensar em um problema onde o resultado, a resposta, para chegar na resposta, para concluir, teria, desta forma, 13 mais 25. Por exemplo, vamos dar lá um exemplo da PRO. A PRO chegou com aquele estojo enorme, cheio de lápis, cheia de borracha, para emprestar para os alunos dela. Tá bem? Então, vamos lá. Ó, a professora chegou com um estojo cheio de materiais, ponto final. Nesse estojo, ou nesse materiais, tinha um estojo com 13 borrachas e 25 lápis, do tipo grafite, né? Do tipo que é para escrever, não são lápis coloridos. Ponto final. Aí, quem estiver escrevendo em cursiva, vai começar com a primeira letrinha dessa palavra em maiúsculo. Quantos lápis e borrachas a professora tinha em seu estojo? Ou, hoje, vírgula, quantos lápis e borrachas a professora tinha em seu estojo? Ou, quantos lápis e borrachas a professora tinha em seu estojo hoje? E um ponto de interrogação. PRO, pode fazer, pode copiar e escrever esse problema que você acabou de falar? Não, vocês vão pensar em outro, eu só dei um exemplo. Tá bem? Então, vocês vão montar só o problema. PRO, é para colocar aqui o resultado? Ó, o nosso tema está dizendo que é só para formular, tá bom? Elaborar, criar, imaginar um problema. Então, vocês não precisam colocar aqui que o resultado... Opa, meu mouse hoje, ele está meio dançando. Trinta e oito. Precisa colocar? Não. Então, mas a resposta do meu problema seria assim, ó. A professora levou no total, entre lápis e borracha, 38 itens, vírgula, em seu estojo. Ou no estojo da professora, havia 38 materiais, sendo 13 borrachas e 25 lápis e um pontinho final. Tá bem? Bom, então, elabore um problema para o A, outro problema para o B e o outro problema para o, para a letrinha C.